Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo sobre livros. Eu, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por livros. Eu, de uns tempos pra cá, ando bem relaxada, não ando lendo muito. Mas eu tenho vários livros aqui e, na verdade, assim, eu queria coisas novas. Então, uma forma de mostrar pra vocês o que eu já li, que eu super indico e que também estou desapegando pelo aplicativo Enjoei, a lojinha das cheias de mimos lá no Enjoei, tá? Então, entra lá no Enjoei. Eu tenho pelo aplicativo, mas tem como pelo computador também. Entra lá no Enjoei e procura. Cheias de mimos, lá vai estar a lojinha e vai estar os livros. Quem se interessar, ele vai estar lá disponível, tá bom? Bom, o primeiro livro que eu vou falar hoje é sobre esse, Jardim de Inverno. É uma história linda, linda mesmo. Eu comecei a ler esse livro, eu achei que ele era chato demais, chato. Ele era maçante, porque ele era muito, como que eu posso dizer, ele era muito dramático, sabe? É uma mulher que participou da guerra da Rússia e ela era muito triste, muito amarga, ela tratava muito mal as suas filhas. Mas no decorrer do livro, ela explica por que que ela tem esse jeito dela de tratar as pessoas assim, ser rude com todo mundo. E ela contando a parte, tudo que ela viveu, tudo que ela passou, por que que a fez ser desse jeito. É a coisa mais linda, mais emocionante. Eu sou uma manteiga derretida, assino embaixo, tudo que você imaginar. Choro no comercial e não foi diferente com o livro. A hora em que ela conta detalhadamente o porquê que ela... o que que ela fez pra proteger as filhas dela, né? O que que ela fez é um amor de mãe, assim, que eu... é encantador. Eu não imagino que seja diferente com qualquer outra pessoa daqui, aqui, né? O que acontece realmente, mas é extremamente lindo a história. É baseado em fatos reais. Eu gostei muito da autora, que acho que é a Cristina Ana. Acho muito simples. Principalmente eu gostei muito, mas... Super indico que ele é realmente para as mães, muito boas, mesmo. Lê o que eu quero, porque é muito, muito boas, tá? Ele não é, rodinho, ó, top. Mas ele é aprovado, assim, muito. Ah, então, já disse. Esse daqui é uma história muito emocionante pras mães. Quem se interessa, eu mostro na aula de Ananjo, ele vai estar, então, tá? E eu vou deixar, gente, mais detalhado sobre a história na nossa página do Facebook, cheio de memes, tá? Então, esse é um outro livro que eu confesso a vocês em que eu não gostei do início e desisti. Chama O Vendedor dos Sonhos. Eu já ouvi falar muito bem dele só na internet, mas eu não consegui ter essa mesma atração que eu tive pelo Jardim de Inverno, como por outros livros que eu já li, esse daqui, ele não me cativou, não teve aquele quê, sabe? Então, assim, como ele é um livro que não me agradou totalmente, ele está até um pouco velhinho, amarelado, porque ele ficou guardado um bom tempo, porque eu não, realmente, eu não li direito. Então, eu vou também deixar ele na lojinha Enjoei, eu vou pesquisar mais sobre ele, vou dar uma lida por cima e também vou deixar alguma coisa lá na página do Facebook, tá? Então, esse é um vídeo rapidinho, só mesmo para mostrar esses queridinhos que eu estou desapegando na lojinha Enjoei, tá? Principalmente esse, quem se interessar em comprar, por favor, tenha muito cuidado com ele, porque ele é muito lindo. Bom, eu espero que vocês gostem, tá? Eu quero fazer mais vídeos assim, porque eu tenho vários livros, como eu disse, eu tenho várias coisas que eu quero desapegar, livros, porque eu quero comprar mais, quero ver mais, ler outros tipos de livro. Eu tenho uns bem legais, então, é uma indicação também, para quem não quiser se interessar por ele, mas é uma indicação para ver alguma coisa relacionada ou parecida, tá? Esses são os dois livros do vídeo de hoje, espero que vocês gostem, passa lá na lojinha Enjoei, deixei esse boi mesmo. E passa também com essa página do Facebook, como eu disse, eu vou deixar alguma coisa relacionada sobre eles, alguma resídua, algum resumo desses livros, tá? Isso foi muito que vocês gostem, então é um beijo e até!